Música Só pra dizer adeus Ela ligou novamente Destruindo o amor da gente Que maldita ligação Meu Deus, que hora errada Estava ali pra atender Só pra ouvir ela dizer O nosso amor tá acabado E agora O que vou fazer Vivendo sem você Meu mundo está perdido Sofrendo É demais a minha dor Esteja onde quer que estou Me pego pensando em você Só pra dizer adeus Ela ligou novamente Destruindo o amor da gente Que maldita ligação Meu Deus, que hora errada Estava ali pra atender Só pra ouvir ela dizer O nosso amor da gente O nosso amor tá acabado Me pego pensando em você E agora O que vou fazer Vivendo sem você Vivendo sem você Meu mundo está perdido Sofrendo Sofrendo É demais a minha dor Esteja onde quer que estou Me pego pensando em você Me pego pensando em você Uma simples novela Entre eu e ela Olha o que aconteceu Na cena principal Na cena principal Ela era a atriz E o ator sou eu É você quem eu amo É seu nome que eu chamo Em noites fria Solidão Eu vivo por viver Eu não sei entender Essa nossa paixão Primavera, verão E o meu coração Só chama por ela Entre beijos e abraços Me entrega o cansaço Ao seu amor Com seu corpo suado Seus beijos molhados Que me conquistou Seus beijos Que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos Que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Numa simples novela Entre eu e ela Olha o que aconteceu Na cena principal Ela era a atriz E o ator sou eu É você quem eu amo É seu nome que eu chamo Em noites frias Solidão Eu vivo por viver Eu não sei entender Essa nossa paixão Primavera Primavera Verão E o meu coração Só chama por ela Entre beijos e abraços Me entrega o cansaço Ao seu amor O seu corpo molhado Seus beijos suado Que me conquistou Seus beijos Seus beijos Que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos Que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela É amor de novela Que me apaixonou Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas No meu sonho te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas palavras na alma Lágrimas a pura linguagem do amor E choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Volta ao teu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas 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 A pura linguagem do amor E choram as rosas Lágrimas Porque eu não quero estar aqui Me choram as rosas Me choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti E choram as rosas E choram as rosas E choram as rosas Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Você foi embora Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te quero Por Deus eu te quero Vai me fazer chorar 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 Por Deus eu te quero Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Tairone Tairone, quero saber de você Se você conseguiu esquecer Sua paixão proibida Zezito não fale nessa mulher Porque ela ainda é Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Tairone, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Zezito, estou no beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado E não sou amado Porque ela ainda Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Tairone, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Zezito, estou no beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua Na rua vou amanhecer Com coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Vou por aí Por toda a cidade Curtindo saudades Vou por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em altas madrugada Vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina Aumenta minha solidão Meu desejo procurando Outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor Por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir? Eu morro de amor Eu morro de amor Por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias madrugadas Tô por aí Tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina Em cada esquina Aumenta minha solidão Meu desejo procurando Outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor Eu morro de amor Por ela e ela nem aí Saudade Saudade rasgando o peito Pra onde ir? Eu morro de amor Por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias Noites frias madrugadas Tô por aí Tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Tchau 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 Aleluia! Aleluia! Temo Tudo que eu sinto por você Que não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor Tanta vontade de te ver De te abraçar De te amar Mais uma vez Por amor Tantas loucuras Eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri De solidão Quando tentei Tirar você Do coração Me senti Me senti sozinho Tudo fora do lugar Feito um passarinho Sem ter asas Pra voar Tive Tive tanto medo Que sofrer e te perder Felicidade Felicidade Vem me Vem me tirar Essa saudade Que invade Que invade a minha vida Vem me tirar 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 E eu Felicidade Fiz saudade De você Seu amor É o meu Raio de sol Minha luz Do amanhã Minha estrada Perdida Seu amor Seu amor É tudo Que eu Quero ter Dói demais Se perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida E quem gostou Faz o quê? Bandida Que nesse mundo Nunca teve uma bandida E nem senti o gosto De uma despedida Pois foi assim Que comigo aconteceu Bandida A meu mulher E dediquei Falsos carinhos Talvez por isso Hoje me encontro tão sozinho Tantas mulheres Só a ti eu entreguei Bandida Você me fez acreditar Que eu era lindo Ainda disse Meu amor Seja bem-vindo Me fez feliz Me fez chorar E foi embora Bandida Me conte agora O que é que eu faço Sem você Me mostra o jeito Pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito Pra você Agora Chora Bandida Você que eu amo E a pedra É meu caminho Tirou as rosas E só me deixou espinho Você a velha Que roubou o mel da flor Bandida Bandida Te amou tanto E me desce esse castigo Fosse o canalha E eu fui tão confundido Pro recompensa Me deu um troféu de dor Bandida Bandida Você me fez acreditar Que eu era lindo Ainda disse Meu amor Seja bem-vindo Me fez feliz Me fez chorar E foi embora Bandida Me conte agora O que é que eu faço Sem você Me mostra o jeito Pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito Pra você Agora Chora Bandida Você que eu amo E é a pedra Em meu caminho Tirou as rosas E só me deixou espinho Fosse a velha Que roubou o mel da flor Oh, oh, oh Bandida Te amou tanto E me desce esse castigo Fosse o canalha E eu fui tão confundido Pro recompensa Me deu um troféu de dor Bandida Simbora 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 Pra que fingir que me ama Se está tudo acabado Pra que me olhar desse jeito Esse olhar de pecado Saia da minha vida Deixa eu viver em paz Já não te amo mais Vou tentar te esquecer Hoje quero sair Quero me divertir Hoje quero beber Hoje quebro essa mesa E quebro também Quem tenta se meter Hoje não volto pra casa Coração tá em braço A corpada é você Hoje não volto pra casa Coração tá em braço A corpada é você Pra que fingir que me ama Se está tudo acabado Pra que me olhar desse jeito Esse olhar de pecado Saia da minha vida Saia da minha vida Deixa eu viver em paz Já não te amo mais Vou tentar te esquecer Hoje quero sair Quero me divertir Hoje quero beber Hoje quebro essa mesa E quebro também Quem tenta se meter Hoje não volto pra casa Coração tá em braço A corpada é você Hoje quero sair Quero me divertir Hoje quero beber Hoje quebro essa mesa E quebro também Quem tenta se meter Hoje não volto pra casa Coração tá em braço A corpada é você É você Hoje não volto pra casa Coração tá em braço A corpada é você Yeah 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 Madrugada vazia Rolos na cama tão fria O meu corpo quer o seu calor Quero sentir teu sabor Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Paga o preço que for Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Paga o preço que for Ai, ai, amor Paga o preço que for Ai, ai, amor Paga o preço que for Madrugada vazia Rolos na cama tão fria O meu corpo quer o seu calor Quero sentir teu sabor Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Paga o preço que for Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Paga o preço que for Paga o preço que for Paga o preço que for Madrugada E eu, amor E eu, amor E eu, amor E eu, amor Quero um beijo Quero um beijo seu Vem sentir meu amor Vem sentir meu calor Venha morar comigo Paga o preço que for Ai, ai, amor Paga o preço que for Ai, ai, amor Paga o preço que for Eu, amor Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço E sai em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Rematar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Música Ciumes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Rematar o meu desejo Rematar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Eu sinto a falta dos seus beijos E esse cara só vai te fazer sofrer Cheio de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, eu sei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo A hora que quebrar a cara vai te dar razão Descobre que ele é sua ilusão Porque não fez amor como você queria E aí você vai ver quem torna o cara errado E te deixar na mão depois de ter trançado E que não realiza suas fantasias Quando você foi embora Eu disse Mãozinha Mãozinha, mãozinha O amor que eu te dei, eu sei Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Descobre que ele é sua ilusão Porque não fez amor como você queria E aí você vai ver quem torna o cara errado E te deixar na mão depois de ter trançado E que não realiza suas fantasias Amigo, não sei o que faço da minha vida Não sei se foi paixão proibida O que foi, não sei Por Deus eu te peço, amigo, me ajude E tome lá com uma atitude Beijar se eu errei Ou se foi essa ingrata que errou Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro só quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com meu coração Me diga quem foi o errado Nessa ilusão Amigo, não sei o que faço da minha vida Não sei se foi paixão proibida O que foi, não sei o que faço da minha vida Por Deus eu te peço, amigo, me ajude E tome lá com uma atitude E tome lá com uma atitude Veja se eu errei Você foi essa ingrata que errou Ela não liga pra mim Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro só quer me matar Amigo, essa mulher não liga Amigo, essa mulher não presta Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com meu coração Me diga quem foi o errado Nessa ilusão Ela não liga Ela não liga pra mim Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro só quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com meu coração E diga quem foi o errado dessa ilusão E diga quem foi o errado dessa ilusão Já só estou aqui de novo Mas essa vez não é pra beber Vim pagar as contas que devo Me conversar com você Amigo, hoje estou decidido E não vale a pena sofrer Gostar de quem não gostar da gente É ruim, só faz doer Gostar de quem não gostar da gente É ruim, só faz doer Tudo que eu fiz pra ela Foi por amor e paixão Mas ela não me deu valor Só abandonou o meu coração Ela jurou me amar Eu me entreguei de corpo inteiro Acho que isso não é paixão Isso é apenas um amor passageiro Acho que isso não é paixão Isso é apenas um amor passageiro Gastão, estou aqui de novo Mas essa vez não é pra beber Vim pagar as contas que devo E conversar com você Amigo, hoje estou decidido E não vale a pena sofrer Gostar de quem não gostar da gente Gostar de quem não gostar da gente É ruim, só faz doer Gostar de quem não gostar da gente É ruim, só faz doer Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz pra ela Foi por amor e paixão Mas ela não me deu valor Só abandonou o meu coração Ela jurou me amar Eu me entreguei de corpo inteiro Acho que isso não é paixão Acho que isso não é paixão Isso é apenas um amor passageiro Acho que isso não é paixão Isso é apenas um amor passageiro Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço Com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Esse amor vampiro Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me ama, me morde o pescoço Com tanta paixão Apaixonado Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim desse jeito Amor vampiro O nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo E quando eu acordo Amor vampiro Me deixando morro Me deixando louco E quando eu alex Amor vampiro Me deixando louco E quando eu alex Não deixando louco Ou seja esposa Amor vampiro Seja com onel Emma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto